O que você acha? 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 E pera a bola Final da primeira etapa E os dois times se dirigem ao vestiário No momento, 2 a 0 Intervalho de jogo, analisa esse primeiro tempo pra nós aí, o que você achou? Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca Obrigado, vamos torcer então pra que o jogo continue em um bom nível técnico Tiro de meta O que que é isso, meu filho? Chutou mais um, chuta que a bola Captou a falta Chega com tudo Bom cruzamento Meteu na área Ele rouba a bola Pro gol Segue o lance Ele se esca pro lado e pro outro e pode cruzar E o torta para o seu E o torta para o seu Quarta Quarta Passou Chuta É uma obra-prima Por enquanto, 3 a 0 Eles pressionaram e marcaram Passa de cabeça Passa de cabeça Cabelo 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 É uma obra-prima 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 Até aqui 4 a 0 Confira comigo no replay Tá lá Parou com falta Baixa de cabeça Baixa de cabeça Pro gol Jogou Jogou para a área E o goleiro estava atento Havaianas Todo mundo usa Gol 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 Que golaço Uma pintura de gol Um brilhante gol 5 a 0 Confira comigo no replay Conseguiu fazer o cabelo Luz a bem Colocê Gol Total flex Rola com categoria Infiada Parou com falta Parou com falta Para a área Corta Não tem impedimento não A zaga se adiantou E o atacante ficou Completamente Gol Total flex Ele escapa da marca Assim Vai o chute Tiro de meta Brahma Refresca Depensamento Ele escapa do lado Para o outro E pode cruzar Para o gol Gol Lindo gol No momento 6 a 0 Confira comigo no replay Eles pressionaram e marcaram E o vencedor do jogo de hoje foi E agora os números do jogo Eu achei o juiz muito desastrado Caiu duas ou três vezes É, eu também concordo contigo Porque eu observei que inclusive o juiz estava mal preparado E não se localizava bem no campo A治療 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 É A治療 Certo Transcrição e Legendas Pedro Negri